E fala rapaziada, eu sou o Tizzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar dois avisos aqui pra vocês, bem rapidinho. O primeiro deles é que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixe aí, é de graça, pega iOS e Android. Nele você vai receber notificações do seu time favorito, da sua seleção. Tudo no seu celular, é de graça, então baixe aí, primeiro link na descrição. Nossa, quase que me enrolei aqui. O segundo aviso é que a loja que me enviou essa camiseta aqui do Sporting, ela tá com uma promoção pra vocês super foda, cara. Primeiro, eu quero que todo mundo que tá assistindo esse vídeo, todo mundo que tá vendo o vídeo nesse exato momento, vão lá no Instagram deles, que tá aparecendo aqui na tela. É lowunderlinecost19. Eu quero que todo mundo sigam eles lá no Instagram pra mostrar a força do canal. Então vai todo mundo lá e segue eles no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E também dê uma olhada nas camisetas deles, que estão com preço muito bom, cara. O frete é grátis, eu não sei como que fala em Portugal, mas a entrega é grátis. Então vocês só vão pagar o valor do produto, não tem frete, é grátis. A loja é de Portugal. E outra coisa, tem uma promoção, se vocês usarem lá, mandar mensagem pra eles lá, se for comprar uma camiseta ou algo do tipo, mandem pra eles a mensagem TIX10, que é o cupom, vocês vão ganhar 10% de desconto. E também os 50 primeiros que comprarem lá na loja vão ganhar um brinde, tá? Então encomendem lá logo, vão lá dar uma olhada nas camisetas, pedem logo a sua, porque os 50 primeiros, além de usar o cupom TIX10 com 10% de desconto, vocês vão ganhar um brinde. Então corre lá, que é apenas pros 50 primeiros, tá? O brinde é só pros 50 primeiros, tá? Mas o cupom vocês podem usar, que é TIX10, vocês vão ganhar 10% de desconto. É bem barato e o frete é grátis, a loja aí de Portugal, tá? Muito obrigado, Locoche, tá? De coração. E agora vamos pro vídeo. O vídeo que eu gravei aí do unboxing aí, com a reação minha da camiseta, eu gravei ontem à noite, quando eu tinha chego do trabalho, eu tava com fome, bem cansado, mas eu não aguentei esperar, precisei abrir o pacote com vocês ontem. Então fica aí com a minha reação e daqui a pouco eu volto com vocês aí, pra conversar um pouco mais, beleza? Bom, hoje eu quero fazer um unboxing aqui com vocês, de uma camiseta que eu recebi aí de Portugal. Um unboxing entre aspas, né? Porque eu já abri o pacote aqui, mas finge que eu não abri ainda. E eu já abri aqui a camiseta, porque eu não aguentei. Na verdade eu só abri o pacote, tá? Tá aberto aqui o pacote, mas eu não vi ainda a camiseta aqui, eu quero ver junto com vocês. Vamos lá, galera. Eu vou abrir com vocês aqui, eu não vou mostrar muito o pacote pra vocês, porque tem algumas informações aqui, mas basicamente esse daqui é o pacote, ó. Vamos lá, eu vou tirar aqui a camiseta do pacotinho. Suspensei no ar. Opa, meu irmãozinho! Deixa eu ver se não tem mais nada aqui dentro do pacote aqui. Meu Deus do céu, cara. Olha a camiseta do Sporting. Nossa, na moral. Meu Deus do céu, cara. Olha isso daqui, galera. Nossa, caraca, mano. Que linda, velho. Vou abrir aqui com vocês, o número é M, né? PidM por causa de mim. Caraca, mano. Que coisa mais linda. Olha isso daqui. Nossa, cara. Olha a camiseta do Sporting, mano. Muito obrigado, galera. Caraca. Geral, vai todo mundo lá no Instagram deles, lá que eu falei aqui na tela, e também tá na descrição. Vão lá e curtem lá o Instagram deles, e comentem no último vídeo. Cara, que camiseta linda, velho. Olha isso daqui. Nossa. Eu já falei em outros vídeos, eu não sou muito fã de verde, porque verde é do Palmeiras, eu sou corintiano. Mas a camiseta do Sporting é muito linda, cara. Olha isso daqui. Tem até um emblemazinho aqui do Sporting, ó. Com o número da camiseta. Bordadinha aqui, ó. O símbolo bordadinho, bem bonito. Caraca, velho. Olha que camiseta linda. Eu vou experimentar aqui, galera, pra gente dar uma olhada no corpo. Mas, cara, que camiseta linda. Agora a linha V, ó. Meio polo, né? É uma camiseta... Nossa, cara, que coisa mais linda. Calma aí, galera. Eu vou experimentar ela aqui rapidão. Nossa, caraca, galera. Olha isso daqui. Nossa, ficou muito linda, mano. Olha isso daqui. Deixa eu mostrar aqui pro espelho com vocês. Nossa, cara, olha isso daqui. Nossa, na moral. Só tem que tirar essa etiqueta aqui depois, né? Cara, que camiseta linda, olha. Ah, tem um emblemazinho aqui no ombro também, ó. Bordadinho, tudo bonito, ó. Tem um negocinho da Liga Nossa aqui do lado. Cara, que show, velho. Atrás ela tá sem nada, ó. Tá limpinha, que eu acho mais bonita a camisetinha assim, básica. E escrito nós aqui no meio, cara, da Liga. Caraca, muito linda, mano. Muito linda. Bom, galera, como eu falei, essa reação minha aí eu gravei ontem à noite. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, eu tava bem cansado. Então, desculpem aí ter gravado um pouco rápido. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui da camiseta, cara. Eu achei linda demais. Hoje eu já estreiei ela aqui, ó. A camiseta do Sporting. Eu fui pra academia com ela. O cara aqui é maromba, né? Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui no espelho da camiseta, cara. O tecido é muito bom, cara. Eu não sou muito fã de verde, eu já falei pra vocês, mas eu achei linda demais, mano. Minha mãe curtiu muito também. Atrás dela não tem nada, só tem o patrocínio ali. Eu não coloquei nome nem nada. Aqui na frente tá escrito nós. Tem alguns escritos aqui embaixo também, bem branquinhos. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá um pouco escuro, né? Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês. Tem um escrito aqui branco, mas eu acho que não vai dar pra ver. O emblema aqui, ele é bordado por dentro, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é bordadinho por dentro. Golinha polo, cara. Achei linda demais essa gola aqui, ó. Bem estilosa. Deixa eu mostrar aqui, que eu não sei. Tá pouco escuro, né? Aqui no meu braço de jeito tem esse colante aqui da Liga Nosso. Não sei como que fala, mas ele é emborrachado, tá? E aqui na frente escrito Liga Nosso, cara. É muito linda essa camiseta do Sporting. Juro pra vocês, eu tô apaixonado, cara. Então como eu falei, galera. Dêem uma olhada lá na loja deles, lá na Low Cost. Que eles têm um preço muito bom. E eles estão ajudando aí o canal. Então vão lá todo mundo, dê uma olhada. Sigam eles no Instagram, que isso é muito importante, tá bom? Então é isso, galera. Segunda camiseta aí da coleção. A gente já tem a camiseta do Porto e do Sporting. Agora vamos tentar a camiseta do Benfica, tá? Muito obrigado. Se vocês deram uma força lá pra eles, quem sabe? Uma camiseta do Benfica aí futuramente. Então comentem aí o que vocês acharam. Não esquece de ir lá na loja deles. E até o próximo vídeo. Muito obrigado de coração e tchau.